Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra, Deus já ganhou essa... Fala, aprende do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece, que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel. E hoje vamos aprender o louvor, uma coisa nova, da versão da Maria Marçal, de maneira fácil, pra você conseguir tocar agora mesmo. Mas hoje, se a gente iniciar, peço que se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula que a gente posta todos os dias aqui, tá? E também deixa aquele super like aí, que você nos ajuda a fazer o canal cada dia mais crescer. Então, sem mais delonga, solta a vinheta e vamos tocar! E pra você que gosta de cifras simplificadas, eu preparei a pochilas em PDF, da maneira que eu ensino aqui no canal. Então chega aqui mais perto, que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular. Veja como é simples, aqui a pochila da Arpa Cristã com as 50 mais tocada, a listra dos louvores que você vai aprender, o vídeo exclusivo, é isso mesmo, tem um vídeo exclusivo pra ensinar você a fazer a batida de maneira simples, os acordes e logo a cifra pra você acompanhar esse louvor. Assim como você viu no celular, eu imprimi ela aqui no papel, pra você poder ver, ó, da maneira que você vai executar a letra com as cifras, da maneira colorida e preta e branca. Você pode escolher, então, quer conhecer essas minhas acostilas? É só me chamar no WhatsApp que tá passando aqui, 22996081797. Te espero lá! Então vamos lá! Essa música está na tonalidade de Fá sustenido menor, tá? Ou Lá maior, que é o relativo. Então vamos lá! Pra isso, vamos precisar o capotrache na segunda casa e apresentar com os acordes de Mi menor. Você que não tem o capotrache, você pode tocar sem o capotrache com o mesmo desenho que eu vou mostrar aqui, só que vai soar um tom a menos, tá? Então pra facilitarmos o capotrache na segunda casa e com os desenhos de Mi menor pra gente não precisar usar muita pestana. Vamos lá! Primeiro acorde, Mi menor, toca as seis cordas. Vamos usar o acorde também de Dó maior, ó. Dó maior a gente vai fazer o com nona, tá? Em vez de usar esse Dó tradicional, a gente vai fazer Dó com nona pra facilitarmos. Toca da quinta corda pra baixo. Vamos usar o Si com sétimo. Si com sétimo, ó. Você tá no Mi menor aqui, ele é muito fácil. Você vai descer esse dedo aqui, ó. Só vai descer esse dedo e colocar esse dedo 1 aqui e colocar o dedo 4 aqui opcional. Se não quiser colocar, você pode tocar com esses 3 aqui. Eu coloco. Toca da quinta corda pra baixo. Tá? Vamos usar o Fá sustenido meio diminuto. Fá sustenido meio diminuto é igual o Lá menor aqui, ó. Tá vendo esse Lá menor aqui? Lá menor a gente usa nessa maneira tradicional, só que em vez de você fazer com esse dedo 2 e dedo 3 aqui, você vai trocar, ó. Você troca o dedo 3 e o dedo 4 e vai deixar esse 2 solto aqui pra você tocar lá em cima aqui, ó. Nessa sexta corda. E você vai usar tipo Lá menor, só que com esses dedos aqui. Tocou lá, toca as 6 cordas. Tá bom? E o Lá menor também natural. Lá menor com sétima, natural aqui. Você tirou o terceiro dedo aqui, ó. Lá menor natural, tirou o terceiro dedo. Toca da quinta corda pra baixo. Mi com sétima. É só você subir os dois dedos, ó. Subiu esse dedo aqui e subiu esse dedo aqui. Toca as 6 cordas. Então vamos lá. A gente vai apresentar o ritmo. Eu vou usar o acorde Mi menor. Lembrando que o capotrás está na segunda casa, tá? Mi menor e si com sétima, tá? É o seguinte. O ritmo a gente vai usar pra dois tipos de acordes. Que é o acorde vermelho ou o acorde em azul. O acorde vermelho é o acorde de quatro tempos. O acorde azul é o acorde de troca mais rápida. É o seguinte. A gente vai usar três movimentos. Depois eu vou usar o andamento, tá? Você vai fazer primeiro, ó. Um pra baixo. Pega aí os movimentos. Depois um pra baixo e um pra cima. Depois um pra cima e um pra baixo. Só isso. Um pra baixo. Um pra baixo e um pra cima. Um pra cima e um pra baixo. Tá? E aí você vai trocar de acorde, ó. Um pra baixo. Um pra baixo. Um pra cima e um pra baixo. Eu troco, ó. Um. Um, dois. Um, dois. Só isso. E pro acorde vermelho você vai repetir isso duas vezes, ó. Um pra baixo. Um pra baixo. Um pra cima. Um pra cima e um pra baixo. Aí repito. Um pra baixo. Um pra baixo. Um pra cima. Um pra cima. Um pra baixo. Tá? Troco de acorde pro acorde vermelho. Pra baixo. Pra baixo. Pra cima. Pra cima. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Pra cima. Pra cima. Pra baixo. Só isso. Tá? Pro acorde vermelho você repete duas vezes. O andamento vai ficar assim, ó. Um pra baixo. Um pra baixo. Um pra baixo. Um pra baixo. Aí eu vou agilizar, ó. E pro acorde vermelho você repete esse ritmo duas vezes e pro acorde azul. Uma vez só. Que é o acorde de troca mais rápido. Então, pra gente iniciar, eu já preparei essa cifra em PDF pra você poder me acompanhar com o slide que eu vou passar agora. Tá bom? Manda mensagem pro meu WhatsApp 22996081797 pedindo a cifra desse louvor que eu vou mandar pra você. A batida preparada pra você é uma guerra espiritual que você não vê. A batida preparada pra você é uma guerra espiritual que você não vê. A batida preparada pra você é uma guerra espiritual que você não vê. Pra você é uma guerra espiritual que você não vê. É uma guerra espiritual que você não vê. vai fazer a batida preparada pra você é uma guerra espiritual que você não vê. 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 Então, esse é o vídeo de hoje. Aprenda do violão. Espero que você pratique bem essa linda canção. Lembrando que é um estilo corinho de fogo, tá? O ritmo é um pouco mais complicado. Preste bastante atenção. Escute bem. Os acordes são bem fáceis. São poucos acordes, tá? Está praticamente na maneira original. Eu não omiti acorde nenhum. Só alguns ataques ali na música. que a música tem. Mas se você escutar bem, você consegue executar também, tá? Se você quer aprender ele sem o capotraste de maneira original, também tem o meu aplicativo Cifra Gospel. É um ANV, tá? Está disponível na Play Store gratuitamente pra você fazer o download e acompanhar com as cifras simplificadas, como eu explico aqui, e da maneira original também. É isso aí. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.